Fala aí galera, bem-vindo ao canal Boogame e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como tirar essas faixas pretas aqui do jogo Hellblade Isso aqui incomoda demais, me incomodou tanto que eu fui atrás de descobrir como é que tira isso aqui, se era possível tirar E eu consegui graças a um site aí que eu vou mostrar aqui pra vocês Mas antes disso eu vou mostrar aqui pra vocês um comparativo aqui com a faixa, com as faixas pretas e sem a faixa Olha só aí como é que ficou Na minha opinião não tem nem comparação cara, essas duas faixas ela tira mais a beleza do jogo O jogo fica mais feio na minha opinião com essas faixas O jogo bonito desse aqui, os gráficos perfeitos mano, os gráficos desse jogo não tem nem o que falar Então sem mais delongas vamos aí aprender a tirar essas faixas Bom galera, sem enrolação, vou mostrar aqui pra vocês o que é que nós temos que fazer Ó, é o seguinte, nós vamos pegar esses comandos aqui e vai colar na pasta que eu vou mostrar pra vocês Gente, eu vou deixar desse mesmo jeitinho aqui na descrição do vídeo Ó, a gente vai pegar esses dois aqui primeiro O que é que vocês vão fazer? Vai abrir aqui, executar Aqui em executar, vocês vão digitar o seguinte, porcentagem app data porcentagem Dá ok Aqui quando abrir essa pasta aqui, só volta um aqui Local, aperta em local Hellblade 2 Confing E aqui é o seguinte, aqui tem duas pastas O IN, vai trabalhar em duas pastas O INOS e o INGDK Ó, pra algumas pessoas funciona só colocando nessa pasta aqui, é, o INGDK Já no meu caso eu tive que fazer esse procedimento que a gente vai fazer nas duas Então a gente vai começar aqui pela GDK Quando você abrir a GDK, vai ter esse arquivozinho aqui ó Engine O que é que vocês vão fazer? Vai abrir ele Ó, no meu caso, aqui eu já tinha feito esse procedimento Mas no caso de vocês, quando vocês abrirem Vai tá assim ó Pera aí, deixa eu apagar aqui Pronto, vai tá assim Aí o que é que vocês vão fazer? Vai dar um cliquezinho aqui no final Dá dois espaços aqui, dá dois enter, né Aí cola Beleza, colou Só Salva Depois que salvou, o que é que vocês vão fazer? Clica com o botão direito do mouse Propriedade Somente leitura E aplicar Ok Pronto Agora a gente vai atrás aqui de outro arquivo Que é esse daqui ó É o Scalability Abre ele Quando vocês abrirem aí o de vocês Vai tá Poxa, pera aí Apeitinho que sumiu aqui Calma Pera aí que sumiu Pronto Quando vocês abrirem o de vocês Ele vai tá sem nada Vai tá assim, limpinho Aí o que é que vocês vão fazer? Vamos aqui Vai copiar esses dois aqui ó Tá aqui o nome aqui Scalability Copiou Pronto E cola E salva Ó No meu caso Apareceu aqui essa mensagem Mas apareceu essa mensagem Porque eu já tinha feito esse procedimento E tá ativado aqui pra mim Aqui ó Esse modo somente leitura Mas o de vocês Como vocês já não fizeram Não vai tá ativado Deixa eu aplicar aqui Então no caso de vocês Não vai aparecer essa mensagem Deixa eu salvar novamente Pronto Depois que eu salvei Não esquece de fazer isso aqui ó Somente Leitura Aplicar Ok Pronto Já fizemos o procedimento Na WinGDK Agora a gente vai fazer O mesmo procedimento Na pasta Windows Abriu Vai ter os mesmos arquivos aqui O engine Tá Agora aqui Na de vocês Vai tá o seguinte Vai tá só Vai tá assim Na de vocês Aí Faz o mesmo procedimento Dá dois enter Clica aqui no final Dá dois enter Aí Esse é o básico Né galera É Copia Copia o primeiro Colou E Salva Pronto Depois salvou Não esquece Propriedades Somente leitura Aplicar Ok Agora vamos lá no outro Tá aqui O scalability Esse nome Trava minha língua Quando vocês abrirem aí Vai tá também Assim Tudo branco Né Sem nada Aí vocês vai lá Copia E Cola Meus amigos Deixa eu ver aqui Eu acho que Opa Espera Rapidinho Fiz um Tá Pronto Colei aqui em cima Bonitinho Aí Salva Pronto Ó No meu Quando eu fui salvar Deu O Parecia aqui A mesma mensagem Mas é porque No meu caso Eu já tinha feito E tava Selecionada Que é Essa somente leitura Pronto É Deixa eu voltar aqui Cadê Pronto Cancela Essa aqui Salvar Depois que salvar Não esquece novamente Propriedades E somente leitura Pronto Feito isso Já era A tela A tela preta Ela já sumiu É só Abrir o jogo Que vai tá Com certeza Vai ter sumido Agora Eu Eu aprendi Isso tudo Aqui nesse site Deixa eu mostrar Aqui pra vocês O site é esse aqui E Olha só Essa pasta aqui Que o cara tá aqui No barco Olha só a diferença Aqui ó Com a tela Com as faixas Preta E sem A faixa Preta Agora aqui Tem mais opção Olha só Essas opção Aqui ó Nesse site Que eu vou deixar O link Isso aqui tem um monte De opção Que vai melhorar o jogo Vai deixar o jogo Mais bonito Tipo Nitidez Mexe na nitidez Profundidade de campo Um monte de coisa Mas pra quem só interessa Tirar a faixa Esquece Esquece isso aí Beleza Vamos aqui no jogo Vão tá aí As faixas já tiradas E vou Vou jogar aqui Um pouquinho Aqui E é isso Muito obrigado A você Que assistiu até aqui Se você gostou Se eu ajudei você Deixa o seu like Um comentário Ou se inscreva E se inscreva no canal Isso vai me ajudar Bastante Tá bom Tudo de bom Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Obrigado Tchau